Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto a entrega do prêmio ODM Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia que incentiva ações, programas e projetos que contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O prêmio está na quarta edição e 20 organizações sociais e prefeituras serão homenageadas. Acompanhe. O prêmio está na quarta edição e 20 organizações sociais e prefeituras serão homenageadas. O prêmio é proposto pelo governo federal na abertura da primeira semana nacional pela Iniciativa de Solidariedade em 2004. Convidamos os presentes a permanecerem e se colocarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra Social, composta por jovens da comunidade estrutural do DF. do Distrito Federal. Música Então, Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha, esforça, impávio do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil. Deitado eternamente em mesa esplêndido, Ao som do mar, a luz e o céu profundo. Fulguras, ó Brasil, forão da América, Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Teus sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que assentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flórmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, Dentre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Brasil. Brasil. Assistiremos a seguir ao vídeo institucional Sobre o prêmio Objetivos e Desenvolvimento do Milênio. Os homens e as mulheres têm o direito de viver a sua vida E de criar seus filhos com dignidade, sem fome E sem medo da violência, da opressão e da injustiça. Declaração do Milênio Nova York, setembro de 2000 No ano 2000, a Organização das Nações Unidas se reuniu Para discutir padrões de desenvolvimento humano E estabeleceu metas para fazer do mundo um lugar melhor para se viver Oito objetivos Oito compromissos para o desenvolvimento do milênio Para construir um mundo com mais dignidade e justiça para todos O Brasil foi um dos 191 países que assinou o Pacto pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ODM Com forte investimento em políticas de inclusão social Aliado ao crescimento econômico com sustentabilidade O país alcançou e superou diversas metas Já em 2002, superou o compromisso de reduzir a fome e a pobreza extrema à metade De 1990 a 2009, segundo critérios do Banco Mundial A população que vivia com menos de um dólar por dia foi reduzida em 75% Agora, com o Brasil sem miséria O foco é superar definitivamente a extrema pobreza Principalmente nas famílias com filhos de 0 a 6 anos Na educação, mais de 95% das crianças brasileiras de 6 a 14 anos de idade Estão no ensino fundamental Meninas são maioria em todos os níveis de ensino E se preparam para um futuro autônomo Na última década, segundo o censo de 2010 A mortalidade infantil e a mortalidade materna caíram pela metade Entre 2010 e 2011 Os cuidados com a saúde materna aceleraram a redução da mortalidade Para mais de 20% em um ano Os indicadores de AIDS, malária e tuberculose foram melhorados O Brasil está próximo de universalizar o abastecimento de água Hoje, 91,9% dos domicílios urbanos estão ligados à rede de abastecimento Na última década, nosso país teve um papel de destaque Ampliando sua importância entre os países em desenvolvimento Conquistou novos parceiros comerciais Lutou pela redução das barreiras tarifárias Deixou de ser devedor do Fundo Monetário Internacional E passou a ser credor Financiando o crescimento de países que mais precisam Para valorizar as melhores práticas O governo federal, em parceria com o PNUD E o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade Criou o Prêmio ODM Brasil Um reconhecimento do esforço e do trabalho de pessoas Que acreditam em um mundo melhor E são muitas A quarta edição do ODM Brasil Contou com 1.638 projetos Foram escritas 918 práticas de organizações E 720 de prefeituras O Prêmio ODM Brasil É uma iniciativa pioneira do governo brasileiro Que reúne ações locais Que contribuem para transformar nossa nação E mostra que pequenas atitudes e iniciativas Podem desencadear efeitos importantes Em outros cantos do país Ou do outro lado do planeta Quando o Brasil se junta Todo mundo ganha Governo Federal Governo Federal Querida Presidenta Dilma Rousseff Nosso querido Presidente da Câmara dos Deputados Deputado Marco Maia Queria cumprimentar os colegas de Ministério Na pessoa da nossa querida Tereza Campelo Grande responsável por tudo que nós vamos hoje celebrar Senhora Ellen Clark Administradora Mundial do PNUD Senhor Rodrigo Rocha Lourdes Que é o secretário executivo do Movimento Nacional Pela Cidadania e Solidariedade Parceiro essencial Dessa nossa luta pela conquista dos ODMs Queria cumprimentar o governador em exercício do estado do Tocantins Senhores prefeitos aqui presentes Senhores embaixadores e demais integrantes do corpo diplomático De um modo muito especial Cumprimentar e acolher os senhores ministros De 40 países de desenvolvimento social Que nos honram com a sua presença Cumprimentar os representantes das entidades parceiras Que depois eu vou mencionar aqui presentes Os representantes das organizações sociais E das prefeituras premiadas Todos os representantes dos projetos finalistas Cumprimentar a maestrina Rejane Pacheco E todos os jovens dessa orquestra Que hoje abrilhantam a nossa celebração Cumprimentar todas as lideranças sociais Aqui presentes e a quem elas representam Senhoras e senhores O momento que nós estamos nesse momento Celebrando, na verdade É o ponto de chegada De um longo processo De um longo processo De seleção De um grande processo De organização Para que chegássemos A reconhecer e premiar As entidades Cujos projetos São hoje uma referência E um exemplo Para todo o país Mas eu queria Presidenta Dilma Sobretudo nessa minha breve fala Destacar o aspecto Da participação social E do processo Amplamente participativo Que envolveu Toda essa caminhada De mais de um ano de trabalho Para que nós chegássemos Hoje aqui Foram realizadas Presidenta 29 seminários Em todos os estados Da federação Que envolveram Em torno de 8.500 lideranças Por que a importância Desses seminários Porque são seminários De mobilização E de estímulo Para que a meta Dos ODMs Se municipalize Uma vez que nós reconhecemos Que se o Brasil Vai bem De uma maneira geral Na média geral Dos oito objetivos Do milênio No entanto Nós temos muitos municípios E com muitas realidades Particulares Onde ainda estamos Por alcançar esses objetivos Portanto o estímulo Para que em cada estado O objetivo A perseguição A busca Dos ODMs Se estenda A cada município Era muito importante Então estes seminários Tiveram o objetivo De mobilizar Cada estado Para a municipalização Desses objetivos E também Para divulgar Entre as entidades E prefeituras A existência do prêmio Estimular a inscrição Dos projetos No prêmio ODM Nós tivemos Como resultado Desses seminários A inscrição De 1.638 projetos Que se inscreveram Na busca Do seu reconhecimento Desses 1.638 projetos Que se inscreveram Nós tivemos A seleção De 51 Projetos Selecionados Num primeiro nível E essa escolha Foi feita Por um júri Composto De 15 especialistas Voluntários Que analisaram Criteriosamente Detidamente Cada um Dos projetos Eu quero agradecer Aqui A boa vontade E a disposição Dessas 15 pessoas Que nos ajudaram Nesse processo Os critérios Que orientaram Esta comissão Eram Os critérios Da inovação Que esse projeto Trazia O que ele Apresentava de novo Como proposta O fato De poderem Serem referências E serem replicáveis Em outras realidades O fato De contarem Com uma forte Participação social Esse era um critério Muito importante E a qualidade Dos serviços Que ele Implicava A partir Presidenta Da seleção Desses 51 Projetos Nós fizemos Uma visita A cada um Desses projetos Essa visita E aqui também Quero agradecer A importância Da parceria Com o IPEA E com a nossa Escola Nacional De Aprendizagem Pública A INAP Que foram As equipes Do IPEA E da INAP Que visitaram Os 51 Projetos Deste processo É que resultaram Os 20 Projetos Que hoje Receberão Aqui O seu prêmio Sendo que 14 deles São projetos De iniciativa De entidades Sociais E seis Deles Projetos Organizados Por prefeituras Municipais Quero destacar Quero destacar Que em toda Essa mobilização Ela foi realizada Com forte apoio E parceria Do PNUD E aí a razão Que nos enobrece A presença Da administradora Mundial Do PNUD Do Movimento Nacional De Cidadania E Solidariedade E pela equipe Da Secretaria Geral Quero aqui Nesse particular Fazer um destaque Ao coordenador Desta equipe Que é o nosso Companheiro Wagner Caetano O Wagner É um pioneiro É um persistente Nessa luta Pela realização Desse processo Todo E essa equipe Presidenta É a mesma equipe Que vai à sua frente Em geral Realizar As precursoras E que nas horas vagas Faz todo esse trabalho De acompanhamento Desse projeto Então como um governo É feito de gente De pessoas Eu quero lembrar aqui A participação Do Wagner Do Olavo Da Dorian Do Laurencio Do Maurício Da Carminha Da Raquel E do Silveira Que são os verdadeiros Responsáveis Por essa realização Quero agradecer também O apoio Das entidades parceiras Porque todo esse projeto Tem um custo E foram essas entidades Que nos subsidiaram Que é o Banco do Brasil A Caixa Econômica Federal O Banco do Nordeste O BNDES E a Petrobras E já acolher agora A generosa parceria também Para o próximo momento Porque essa nossa luta Vai continuar Dos Correios Do Sebrae E de Furnas Eu quero encerrar Desejando Que a premiação de hoje E a celebração Que hoje fazemos Sirva Para cada um de nós Ao coração E a mente De cada um de nós Para que nós De fato Persigamos a meta De que Ao chegarmos Ao final De 2014 Todos os brasileiros Todas as brasileiras Todos os idosos As crianças Dos jovens Estejam De fato Livres Da miséria Livres Da situação De indignidade Que ainda hoje Mais de 16 milhões De irmãos nossos vivem Se a nossa celebração Servir Para nos convencer E para nos entusiasmar Ainda mais Para que essa meta Lançada pela Presidenta Dilma E anteriormente Colocada pelo Presidente Lula Seja cumprido Nós teremos Realizado O nosso papel Muito obrigado E parabéns Aos premiados Neste momento O ministro Gilberto Carvalho Procede A entrega De placas As instituições Parceiras Do prêmio Objetivos De desenvolvimento Do milênio Convidamos Para receberem As respectivas Placas Os representantes Das seguintes Instituições Parceiras Jorge Hereda Presidente da Caixa Econômica Federal Jurandir Santiago Presidente do Banco do Nordeste Do Brasil Márcio Pochmann Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Paulo Carvalho Presidente da Escola Nacional De Administração Pública Robson Rocha Vice-Presidente De Gestão De Pessoas E Desenvolvimento Sustentável Do Banco do Brasil Guilherme Narciso De Lacerda Diretor Do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social Armando Trípode Gerente de Responsabilidade Social Da Petrobras A seguir O ministro-chefe Da Secretaria-Geral Da Presidência Da República Gilberto Carvalho Acompanha a assinatura De Termo De Compromisso Para o alcance Dos Objetivos De Desenvolvimento Do Milênio Por Meio De Parceria Das Instituições Signatárias Com a Secretaria-Geral Da Presidência Da República E com o Programa Das Nações Unidas Para o Desenvolvimento Convidamos Para procederem A assinatura Pelas Instituições Jorge Chediek Representante Presidente Ou Residente Do PNUD No Brasil Jurandir Santiago Presidente Do Banco Do Nordeste Do Brasil Luiz Barreto Filho Diretor-Presidente Do SEBRAE Flávio De Cade Moura Diretor-Presidente Da FURNA Centrais Elétricas E Wagner Pinheiro De Oliveira Presidente Da Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos Aplausos 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 Você acompanha a entrega do prêmio ODM Brasil Que incentiva ações, programas e projetos que contribuem efetivamente para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio Para uso da palavra, o secretário executivo do movimento nacional pela cidadania e solidariedade, Rodrigo Rocha Loures Excelentíssima presidenta da república, Dilma Rousseff, excelentíssimo presidente do congresso nacional, Marco Maia, demais companheiros de mesa, senhores ministros, deputados, senadores, e especialmente os nossos grandes heróis, presidente. Que são os voluntários. São cerca nós, eu, conduzindo esse processo, nós temos aproximadamente 500 mil voluntários no Brasil todo, atuando em todas as áreas com multiplicidade de projetos locais construídos de forma dialógica, E, simultaneamente, se valendo de um mecanismo que está na internet de indicadores dos objetivos do milênio, que nós temos, que instalamos, que está baseado no Paraná, na FIEP, como a senhora sabe, mantido pelo SESI, Que proporciona informações estratégicas sobre a situação em cada município, em relação a cada um desses objetivos e indicadores pertinentes, que servem não só para orientar quais são as prioridades em cada município, mas também para permitir o acompanhamento do progresso. Nós estamos há três anos no término da data. O Brasil é o melhor exemplo no mundo dessa articulação entre o governo, entre a sociedade civil, o trabalho voluntário e os empresários. E aqui, eu acho que merece fazermos alguns registros de reconhecimento, algumas pessoas que proporcionarem a isso. E esse, eu sou testemunha disso, eu acho que uma delas é o presidente Lula. Eu recapitulo. O Paulo Itacarambi, do Etos, está aqui, e devem ter outros empresários, que memorável reunião e encontro no Hotel Sofitel, ainda na campanha, em 2012, quando o presidente Lula colocou o tema da fome como uma questão central do seu governo, ele pediu aos empresários que se envolvessem nesse processo e, na ocasião, a resposta foi muito positiva. Quatro anos depois, ele, bem, uma das iniciativas decorrentes daquele encontro foi a constituição do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social proporcionou uma experiência inédita no Brasil e, talvez, no mundo, de uma articulação muito inteligente, muito bem conduzida entre lideranças empresariais, lideranças dos sindicatos dos trabalhadores e representantes de diversas modalidades de atividades sociais. Por iniciativa e apoio do CDS e por iniciativa do Global Compact, o presidente Lula presidiu, foi o keynote speaker, em 2004, em uma memorável oficina de dois dias, nas Nações Unidas, por onde houve uma grande articulação para fazer promover a articulação, o envolvimento dos empresários no processo do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável envolve a articulação entre o econômico, o social e o ambiental. E essa articulação precisa acontecer através de uma forma colaborativa entre esses segmentos. Os empresários se prepararam para isso, no mundo. Mas, especialmente, é notável destacar o exemplo brasileiro. No Brasil, nós temos muitos exemplos, senhora presidente, de não discurso, mas ação concreta. Nós temos o caso do Etos. O Etos envolve mais de 1.200, 1.300 empresas que estão atuando de forma sistemática, com vistas a desenvolver competências e ações no campo da responsabilidade social e ambiental. Nós temos o caso dos signatários do Global Compact. São já aproximadamente 400 empresas que são filiadas ao Global Compact. E o Brasil é o país que tem o maior contingente de empresas filiadas ao Global Compact, que, como a senhora sabe, é um movimento de alcance mundial. Nós temos movimentos, nós fomos pioneiros na Fundação, na UFBDS, Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, feita por ocasião da Rio 92. Aliás, eu sou muito orgulhoso de dizer que eu fui um dos 24 fundadores dessa importante fundação, que se ocupa de uma forma sistemática em aprender como lidar com o desenvolvimento sustentável. E nós temos todo o Sistema S. E é muito importante dizer que o Sistema S tem um papel central nessa mobilização dos 500 mil voluntários, no Brasil todo, para alinhar as atividades que acontecem nas localidades a esta agenda, que é uma agenda mundial, mas que em grande parte do planeta é meramente uma intenção, uma vontade, aqui no Brasil é uma realidade. Então, quando isso foi, em grande parte, um reconhecimento ao presidente Lula, porque ele teve um papel central nessa questão de animar os empresários, de auxiliá-los, de convocá-los. Então, acho que essa homenagem é muito justa, ele fica assim como que um premiado tem uma premiação. Peço uma salva de palmas a ele, porque ele merece. Mas tão importante quanto recapitular o passado é falar do futuro. E a senhora definiu como sua prioridade de governo combater a pobreza. E eu, como empresário, quero dizer que nós somos milhares, centenas de milhares de empresários no Brasil. Cerca de dois terços dos empresários, eles têm alguma modalidade de ação na área social. Mas eu posso afiançar a senhora que pelo menos mais de, por volta de 10 mil empresas, têm programas estruturados, voltados para fazer a sua contribuição e ajudar a mobilizar a sociedade. E essas 10 mil empresas, como eu disse, elas estão articuladas principalmente por esses programas do ETHOS, do Global Compact, do FBDS, do Cebedes. Mas o grande destaque, sem sombra de dúvida, é o SESI. O SESI, ele tem um papel para animar esse movimento todo. Então, eu vejo assim que o SESI, também a exemplo do presidente Lula, deve ser um dos homenageados desse encontro, por tudo que ele empresta de apoio e de suporte para favorecer a articulação de toda essa gente. Senhora Presidenta, eu não tenho a menor dúvida, em vista da minha experiência com esses diálogos, com esses indicadores, com essa mobilização, que esta agenda, a agenda dos objetivos do milênio e seus indicadores, é um instrumento mais poderoso, mais eficaz, para poder alcançar o seu grande objetivo de acabar com a miséria. E eu quero deixar consignado aqui, que a senhora pode contar com o apoio dos empresários. E posso falar também por essas centenas de milhares de voluntários que querem ajudar a construir bem-estar no nosso país, que querem ajudar a construir uma cultura de paz, de trabalho, de colaboração, e, desta forma, emprestar o seu apoio valioso para a nossa meta maior, que é o desenvolvimento sustentável. Meus parabéns, a senhora também deve ser premiada. Aplausos 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 Aplausos